Olá pessoal, beleza? Ano novo chegou, aquele gás de colocar os projetos em prática também vem com toda força e aí tem muita gente que tem o interesse, que tem o projeto de fazer um concurso público e ser aprovado, lógico. E 2018 apresenta aí várias oportunidades aqui em Parauapebas em especial e no estado do Pará também. Pra quem é professor, tem o concurso público da prefeitura aberto, aí são 300 vagas, gente. As inscrições encerram agora de 18 de janeiro, tem que ficar atento aí na data, tem que correr, fazer logo a sua inscrição. E o salário, gente, pra professor aqui, pra 100 horas, pra cargo horário de 100 horas mensal é de 3.143 reais, incluindo vale alimentação e fora a hora atividade. Lembrando que esse concurso aí que tá sendo realizado pela prefeitura por meio da Secretaria de Educação é fruto de um termo de ajuste de conduta que foi firmado ano passado entre a prefeitura e o Ministério Público. Esse concurso que a Prefeitura de Parauapebas está fazendo por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, para as vagas de professores, é fruto de um termo de ajuste de conduta, um TAC, assinado entre a prefeitura e o Ministério Público ano passado. Isso me faz lembrar de um outro TAC também assinado entre a prefeitura e o Ministério Público pra poder realizar o concurso do SAEP, gente. A previsão dada pelo Ministério Público é que até abril deste ano o SAEP também realize um outro concurso pra poder ampliar o número de concursados lá no seu quadro, já que tem um número muito grande de contratados, né? Outro concurso muito aguardado, inclusive, a nível de Estado, é o do DETRAN, que também deve sair agora em 2018. Já foi realizada a licitação pra poder contratar a banca que vai fazer o certame do concurso. E ainda falando de concurso em órgãos estaduais, há previsão de sair agora em 2018 edital pra SUZIP, pra SEDUC e também pra DEPARAR. Então, galera, é se preparar pra poder conquistar aí uma oportunidade bacana no serviço público. Um abraço, fique ligado no Portal F5 e até a próxima! As inscrições... As inscrições... As inscrições... As inscrições... As inscrições... Hum... As inscrições... Não é ass 카iç lions... Esse aqui ou nãoеждou... Um abraço, é uma espécie de gaanves, né?